TudoXbox E o fórum reseteira que é famoso por sair vazamentos, muita coisa importante no mundo dos games temos aí mais algumas coisas sendo revelada como por exemplo aí que a obsidian estaria produzindo o novo game dela e seria um novo Skyrim, isso mesmo, um jogo estilo Skyrim dela mesmo, beleza? Então vamos ficar bem de olho nessa 3 que promete. Temos aí um vídeo mostrando o Quakedown 3 rodando no Galaxy S9 através do Xcode, o link também vai estar na descrição do vídeo, esse Xcode que é prometido bastante para essa E3, se você não conhece o Xcode é um sistema, uma assinatura, um plano, um serviço que ainda não foi divulgado corretamente como será fornecido, Mas você vai poder jogar os jogos do seu Xcode através do Xcode via stream, tanto pelo celular, pelo novo Xbox que é menos potente no PC, aonde você tiver, onde tiver um aplicativo Xcode. Mas tudo dentro da Live, da Xbox Live. Segundo produtores aí da Ubisoft, é Suboners, um jogo de pirata que promete ser o melhor jogo de pirata já feito, foi adiado mais uma vez, ele será, segundo os produtores, o jogo vai demorar mais ainda para ser lançado, beleza? E essas são as notícias de hoje, espero que tenha gostado, se gostou não deixe de descer o like, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal, clica no sininho que ajuda demais, amanhã temos os vídeos já programados sobre os Game Pass que vão entrar, então fica de olho no canal, beleza? Aqui é o Conjunto K, forte abraço, tchau, fui!